Eu já dei quinte pra minha mãe, já dei quinte pra minha irmã, já dei quinte pro meu sogro, dei quinte pra meu cunhado. Então, gente, a festa do quinte na família. Já faz bastante, porque todo mundo vai querer na sua família. E aí, seus lariquentes! Meu nome é Tito Mota, eu sou larica vegana, e hoje eu vou fazer com vocês quinte coreano pela primeira vez na minha vida. Então, se você gostar desse vídeo, não deixa de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, que a gente quer chegar a meio milhão de seguidores. Compartilha esse vídeo com seus amigos que têm vontade de provar quinte, mas não provam, porque não acham pra comprar. E não esquece de ativar o sininho pra receber todos os vídeos que a gente posta aqui. Então, vamos lá, gente! Estou com a minha selga aqui. Tô muito animado, confesso que, assim, tenho muita vontade há muito tempo de fazer quinte, mas eu sou preguiçoso. Quis unir útil ao agradável e fazer quinte pela primeira vez, num vídeo, já ali, trabalhando aqui. Então... vamos lá! Tô aqui com a nossa selga, hoje eu vou usar três acelgas, mas eu já piquei duas ali, e eu vou mostrar pra vocês como picar. Todos os ingredientes dessa receita vão estar aqui na descrição, tá? E a gente vai começar picando a bundinha dela, na metade. Cortou aqui a bundinha, você já consegue separar ela em duas, e a gente vai picar cada metade dessas na metade. Pica aqui a bundinha, separou. Pica aqui a bundinha, separou. Gente, pra fazer essa receita, eu tô seguindo aqui um vídeo de um canal chamado Nuna Coreana, que tem um vídeo muito bom, e ela é coreana, realmente, e ela ensina a fazer um quinte muito fácil. Que, no caso, é um quinte que você já vai fazer ele todo picadinho. Dá pra fazer o quinte também com esses quartos de acelga, só que é mais complexo e não é isso que a gente vai fazer, porque a gente tá no nível principiante de quinte ainda. Então, vamos picar isso aqui do tamanho que é bom de comer. Primeiro, a gente vai cortar essa parte do talinho aqui, e aí a gente vai cortar os nossos pedaços. Cada um quarto desse, dá pra fazer uns três cortes, assim, mais ou menos. E a gente vai vir aqui e ir fazendo os nossos cortes nos tamanhos bons pra comer, que é mais ou menos assim, ó. O vídeo da Nuna Coreana vai tá aqui embaixo na descrição, tá? A gente pega essa nossa acelga picada e já vai botando numa vasilha. Aí, pra cada quarto desses que a gente picou, a gente vai adicionar uma colher de sopa de sal grosso. E vai dar uma misturadinha, assim. Na verdade, eu não expliquei o que é quinte, né? Quinte é o prato nacional da Coreia, é tipo a nossa feijoada aqui. E é um prato de acelga fermentada, bem apimentado. Então, assim, eu nunca fiz nada fermentado, minha primeira vez com fermentados. Tô perdendo a minha virgindade com vocês. Espero que seja bom para todos nós. Cortou nosso outro quarto aqui de acelga. Vamos botar junto aqui. Uma colher de sal grosso e dá uma misturada. Já estou aqui com a nossa acelga com sal grosso. Eu, que não sou bobo nem nada, não vou fazer uma acelga só. Vou fazer três acelgas dessa. Então, assim, eu quero que dê muito quinte. Essa é essa acelga que eu fiz com vocês. A acelga é crocante, né? Então, quando a gente faz assim, ela quebra. A ideia é que essa acelga vai ficar aqui até ela ficar bem molinha. Então, de uma em uma hora, a gente vai vir aqui, dar uma mexida nela, dar uma apertada nela. Ela vai soltando bastante água nesse sal. Essa aqui foi a primeira que eu fiz. Ela já está soltando água. Acho que não dá para ver, mas dá para sentir aqui. Então, a ideia é isso. De uma em uma hora, você vem aqui, dá uma mexida nela, vai vendo como ela está, até ela estar bem macia. Bom, gente, deixei nossa acelga ali de lado. Vou continuar aqui o nosso preparo. No vídeo da Nuna, ela faz só com a acelga, porque ela disse que ela quer fazer o quinte coreano mais fácil do mundo. Eu não quero fazer o quinte coreano mais fácil do mundo. Eu quero ser ousado aqui na minha primeira vez. Então, vamos ver se vai dar certo. Eu não quero começar uma guerra Brasil-Coreia. Me perdoem coreano se eu estiver cometendo algum crime aqui. Mas é isso, né? Vamos lá. Eu estou aqui, gente, com uma cebola inteira e uma ralada. Eu vou ralar essa aqui com vocês. Eu vou usar duas cebolas raladas nesse nosso quinte. Se você tiver processador, é bem melhor do que ralar, mas como eu não tenho, eu vou ralar. Eu nunca tinha relado cebola antes, mas por incrível que pareça, dá certo. Eu só vou fazer com um paninho aqui, que eu sei que eu vou começar a chorar e eu quero ter alguma coisa para enxugar minhas lágrimas. Então, vamos lá. Muito cuidado para não ralar meu dedo, gente. Eu estou ralando aqui um pouquinho. Ó, coisa linda. Dá muito certo isso. Nem chorei dessa vez. Essas quantidades de cebola e dos outros ingredientes que eu estou fazendo, eu estou tirando da minha cabeça. Então, sei lá. Depois eu vou dizer para vocês se deu certo, para vocês seguirem ou não isso aqui. Então, aqui temos duas cebolas grandes raladas. E aqui, gente, eu tenho uma cabeça grande de alho ralada também, que eu ralei antes de começar o vídeo. Bom, os outros ingredientes que eu vou botar aqui são nabo, cenoura, gengibre e cebolinha. A cenoura, eu vou ralar duas cenouras. Eu não sei se eu vou usar ela toda, mas vou ralar isso por enquanto. Porque, na verdade, como é a minha primeira vez, eu não tenho muita noção de quanto vai reduzir aquela selga ali. Então, depois eu vou medindo esses ingredientes para chegar na proporção que eu acho interessante. Vou ralar a minha cenoura também. Gente, eu acho que ralar não é muito o que é feito geralmente. Eu acho que eles picam mais bonitinho. Eu estou fazendo o método avacalhado aqui. Você vai perceber que esse é um quinte meio avacalhado. Se ficar bom, sucesso. Se não ficar, eu conto para vocês. Agora eu vou ralar meio nabo aqui. Acho que meio nabo vai ser o suficiente para essa receita. E bora ralar esse nabo. E aqui eu estou com meio nabo ralado. Coisa linda. E por último, no nosso festival da ralação aqui, eu vou ralar o nosso gengibre. Vai ter um pedaço desse tamanho de gengibre. E vou ralar esse aqui. O gengibre é a coisa que eu mais odeio ralar. Nunca rala direito. Se você tiver um processador, essa receita vai ser assim, mil vezes mais rápida. Vixe, eu estou exausta aqui já de ralar coisa. Por isso que o da Nuna é o mais fácil do mundo. Porque ela não bota essas coisas. É só a selga e os temperos e tal. Mas tem que ficar ralando, picando coisa. Gente, consegui finalmente ralar o gengibre. E vou deixar ele aqui junto com o meu alho. Então, recapitulando. Temos alho e gengibre ralados. Cebola ralada. Pode ser processada, picadinha. Assim, bem picada. Nabo ralado. Que eu acho que deveria ter sido picado. Mas a gente ralou. E a cenoura ralada. Que também deveria ter sido picada. Mas a gente ralou. Aqui temos cebolinha. Que eu não vou picar agora. Porque eu quero deixá-la mais fresca. Então eu vou picar só na hora de acrescentar ela. Então é isso. A parte mais difícil da receita já foi. Nossa selga está ali. Daqui a uma hora eu venho mostrar pra vocês como ela está. E vou mostrando todos os processos pra vocês. Duas horas se passaram. Eu confesso aqui que assim, eu sou um pouco ansioso. Então eu fiquei de meia em meia hora vindo aqui apertando esse negócio. Que é muito satisfatório. Ver o tanto de água que sai da selga. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Essa foi a primeira que eu fiz. Olha o tanto de água que já saiu da selga. Já vou aproveitar, ó. Mostrar como que faz. Você vai ver aqui. Dá uma misturada assim. Dá uma apertando. E ó. Tá mais mole. Mas se eu fizer assim... Ó, não quebrou. Mas ainda tá durinho. Não tá totalmente mole. Então ainda não tá bom. Essa foi aquela que eu fiz com vocês. Lembra que as tigelas aqui estavam cheias de selga. Olha o tanto que reduziu. Eu acho que vai reduzir mais. Eu não vou misturar elas. Vou deixar elas separadas pra gente ver o tanto que reduz. Vamos parar com o começo do vídeo. Então é isso. Deixei o timer lá. Pra daqui a uma hora eu voltar aqui. Mexer de novo. Eu não vou ficar mostrando pra vocês de uma em uma hora. Mas eu mostro pra vocês quando tiver no final. Se passaram quatro horas e minhas selgas estão aqui super desidratadas. Vem cá ver quanta água saiu, gente. Olha isso. Dá pra ver, câmera? Olha isso. E o ponto que a gente quer chegar é que a selga fique assim totalmente mole. Bem molinha. Não quebre quando a gente faça assim. Dobre. Agora a gente vai lavar muito bem essa selga aqui e escorrer. É pra lavar em água gelada, hein? Lava bastante. Vai apertando, espremendo. Até tirar todo esse sal. E depois também aperta bem pra sair bastante dessa água. Obviamente não vai sair toda, mas assim. Vamos tirar o que a gente conseguir. Bom, então, essa é a quantidade de selga que eles têm. Tô animado com a quantidade de quente que vai dar pra fazer com essa receita, sério. Murchou muito. Então, mais do que eu imaginava. Então eu vou dar uma reduzida nas quantidades dos outros ingredientes aqui. Pra não ficar exagerado. Primeiro eu vou colocar o nosso alho e o nosso gengibre. Isso aqui eu não vou reduzir, não. Tem uma cabeça de alho e aquele pedaço de gengibre que eu ralei com vocês. Eu vou fazer tudo, essas quantidades, intuitivamente, gente. Espero que não seja muita receita de bolo isso aqui. A cebola, exagerei demais. Tinha ralado duas. Vou botar, sei lá, acho que menos de uma. Acho que eu botei uma cebola. O nabo eu vou botar quase tudo. Agora a cenoura, que foi o que eu mais exagerei. Eu tinha ralado duas cenouras. Não vou botar tudo isso. Porque eu não quero ficar com tanta cenoura assim. Aqui eu tenho um ramo de cebolinha que eu piquei já. Vou misturar. Ai, gente, coreanos, não me matem, por favor. Parecendo uma saladona, né, isso aqui? Acho que eu ia ficar bom. Não tem como ficar ruim isso aqui. Bom, o próximo ingrediente é o açúcar. Eu vou botar duas colheres de açúcar demerara aqui. Bom, e o último ingrediente que falta pro quinte é o segundo ingrediente mais importante do quinte. E nós não temos, porque não tem no Brasil. Tem que comprar importado, é caro. Não achei. E assim, meu pai já tinha feito quinte uma vez e ficou muito bom. E eu liguei pra ele perguntando onde que ele tinha achado a pimenta coreana, que é o ingrediente que tá faltando. Ele falou que não achou e botou páprica e pimenta calabresa. Então, nuna coreana, eu sei que você falou que não podia botar nenhuma outra coisa além da pimenta coreana. Eu peço desculpas pra você. Mas eu vou botar, vou tentar dar um jeitinho brasileiro aqui. E eu tô fazendo esse experimento pra você, em caso não precisar fazer, vamos ver se vai dar certo. Eu vou botando intuitivamente aqui também. Começar com duas colheres de sopa de páprica picante e uma colher de sopa de pimenta calabresa. Ó, já tá. Pelo menos a cara tá ficando de quinte. Vamos ver se o gosto vai ficar depois. Ainda não chegou numa cor tão avermelhada, então eu vou botar mais um pouco de cada um. Ó, agora acho que a cor tá ficando legal. A galera mistura com a mão, vou tentar misturar com a mão aqui. Espero que minha mão não fique ardendo. Hum, tá gostoso. Nossa, sim. Tá, agora a gente vai deixar ele bem compactado, todo mergulhadinho aqui nesse líquido, e eu vou tampar. É, eu não tenho um pote tão grande com tampa pra deixar isso aqui tampado, então eu vou deixar tampado assim mesmo, nesse pote com o prato em cima. Se você for deixar num pote de vidro assim tampado, nunca encha até o final, deixa pelo menos uns dois dedos assim com ar pro pote não explodir quando o negócio estiver fermentando. E aí a gente vai deixar isso aqui fermentando por 24 horas, fora da geladeira, num local assim que não pega sol, um lugar meio sombra assim da cozinha. E eu vou mostrando esse processo pra vocês, vou mostrar daqui a 12 horas, por exemplo, pra gente ir testando. E é isso, depois disso vai ficar mais uns dois dias na geladeira ainda. Então agora é torcer pra dar certo, que os deuses da fermentação façam o seu trabalho, e transformam isso aqui num kint maravilhoso. Tô invadindo aqui porque eu acordei muito cedo e eu tô curiosa pra saber como que tá esse kint. Eu acho que o Tito só vai ver essa parte quando o vídeo sair mesmo. Ou não, não sei. Mas vamos lá ver. Porque a estrela desse vídeo é esse bebê aqui, que tá descansando. Gente, olha como já tá bem vermelhinho. O cheiro da fermentação, aquele perfume gostoso da fermentação, já tá aparecendo. Nossa, tô muito curiosa pra ver como vai ficar isso. Já, já o Titinho vai voltar e mostrar pra vocês o resto do processo. Se passaram 24 horas que o nosso kint tá aqui fermentando, e gente, assim, que cheirinho de fermentação delicioso. Você vai saber que tá fermentado pelo cheiro. Você vai sentindo, vai reconhecer o cheiro de fermentação. Eu tava meio inseguro, assim, se eu ia saber o cheiro, mas é inconfundível, assim, quando você sente o cheiro de coisa fermentada, ó. Não soltou muita água, tem bastante aqui. Já tá fermentado, então eu vou mandar pros potes e pra geladeira. Então, ó, botei nos meus potinhos. Aí a gente vem aqui e deixa ele bem compactado, bem apertadinho aqui. Como você vai deixar os potes fechados, não enche até o final, porque a fermentação vai soltando gás, eu acho. Se não, pode estourar se estiver muito cheio. Eu tô combinando comigo mesmo que esse aqui eu vou deixar dois dias na geladeira, como manda a receita original. Esse aqui eu vou ir comendo enquanto isso, gente, porque já tá bom, assim. Vou ser bem sério com vocês. Essa noite eu vou jantar a kinti já. Tô me esforçando pra não comer tudo antes dos dois dias. E é isso. Tampa e manda pra geladeira dois dias pra acabar esse processo de fermentação. Meu povo, o cuscuz tá pronto! Meu povo, o kinti tá pronto! E agora chegou a hora de laricar. Gente, tô muito emocionado. Olha esse kinti. Coisa mais linda do mundo. Sério. Eu que fiz, gente. Tô muito orgulhoso. Temos isso tudo aqui de kinti. Além desse pote aqui de kinti, temos mais um pouco de kinti guardado aqui. Eu já dei kinti pra minha mãe, já dei kinti pra minha irmã, já dei kinti pro meu sogro, dei kinti pra meu cunhado. Então, gente, a festa do kinti na família. Já faz bastante, porque todo mundo vai querer na sua família. Preparei um arrozinho japonês aqui pra provar ele com vocês. Olha isso, gente. Olha essa selga. Tinha que sentir o cheiro que tá aqui. Você abre o potinho, vem um cheiro de kinti delicioso. Vou pegar um pouquinho do caldinho aqui também, ó. Esse caldinho aqui é o sabor. E vamos provar. Hum. Hum. Nossa, a boca é enche de saliva, gente. Esse gostinho de fermentado da selga é muito bom. E o apimentadinho, sério, é uma comida que é difícil parar de comer. Quando você começa, você vai comendo. Vou comer mais um pouquinho pra tentar descrever pra vocês. É uma comida com sabor muito específica. Kinti tem gosto de kinti. É muito difícil explicar direito o gosto pra vocês, mas é um gostinho de fermentado maravilhoso. Isso que eu falei é o que eu consigo sentir. A boca enche de saliva. Você não consegue parar de comer. É uma comida que você vai comendo. Você quer comer em todas as refeições. Eu acordo pensando em kinti. Eu durmo pensando em kinti. Quero comer kinti no almoço. Eu só penso nisso. Eu achei que esse truque da pimenta, esse miguel da pimenta, né, deu super certo. Eu não tenho um paladar de um coreano, né, pra saber, julgar o que é um bom kinti, o que é um kinti médio. Mas assim, já comi vários kintis que eu comprei aqui no Brasil e esse aqui tá melhor do que os que eu compro, geralmente. Então deu super certo. Pra um paladar de um brasileiro, tá me enganando. Provavelmente se a Luna coreana comer isso aqui, ela vai perceber que não é a pimenta coreana, mas eu não percebo diferença, sinceramente. A picança tá no ponto certo. É um sabor que, assim, na minha boca é agradável. É picante. É uma comida pra você comer com um arrozinho, como acompanhamento, assim. Então, bastante arroz, um pouco de kinti, mistura. E vai comendo, ó. Tá aqui suando. Eu sempre suco com pimenta. Na boca eu aguento, mas a minha cabeça sofre. Mas assim, pra mim tá perfeito de pimenta. Isso aqui você pode fazer até sem pimenta, inclusive. Tem kinti que não é com pimenta, é o kinti branco. Então você vai botando a pimenta de acordo com as suas possibilidades, seu gosto. Eu senti que ficou um pouco salgado aqui. Eu acho que eu segui a medida exata do vídeo da Luna, só que a selga dela era maior que a minha. Então eu acho que em vez de quatro colheres de sopa de sal grosso por a selga, eu botaria três. E eu tentaria na hora de lavar, lavar um pouco melhor, sabe? Passar mais água, espremer melhor, pra ver se fica um pouco menos salgado. Não é um sal que tá ofendendo muito, principalmente por ser uma comida que você come junto com arroz. Esse arroz aqui eu fiz sem sal nenhum, pra compensar isso. Acho que eu botaria um pouco menos de alho também, que eu botei uma cabeça inteira bem grande, assim. Talvez eu usasse meia cabeça, dois terços de cabeça. Não que não tá saboroso, mas depois fica aquele gosto de alho, sabe? Dá um bafinho de alho. Tá muito gostoso, mas eu acho que eu vou botar um pouco menos da próxima vez. Fica aí a dica pra se você for fazer em casa. Mas assim, gente, eu fiquei surpreso como deu certo. Eu achava que isso aqui era uma coisa mais difícil, assim. Eu achava... Eu não fui seguindo muita receita, eu fui fazendo do que eu achava, e deu certo. Não é um bolo isso aqui. Vai fermentar, vai ficar gostoso. Recomendo que vocês tentem aí na casa de vocês. Não tenham medo. Era uma receita que eu tinha muito medo. Eu nunca tinha feito nada fermentado na minha vida, e deu super certo. Então assim, já fiquei animado, quero fazer outras comidas fermentadas. Queria avisar pra vocês também, que se vocês forem comprar quente, leia o rótulo. Porque muitos quentes vão peixe seco, ou camarão seco. Então não é um prato que é tipicamente vegano, mas é muito fácil de achar vegano. Vários que eu já comprei aqui no Brasil, não tinham esse ingrediente de origem animal. Então assim, o tradicional não é vegano, mas é muito fácil de veganizar, é só tirar esse ingrediente. Queria dizer que se você vai tentar fazer essa receita, assiste esse vídeo, depois assiste lá o vídeo da Nuna Coreana, que tá aqui na descrição, pra você entender um pouco melhor o passo a passo, mais certinho. Queria falar pra vocês, que se você gosta desse canal, talvez você goste do nosso e-book de 46 receitas veganas. Que assim, tem um monte de coisa lá, gente. Tem lanche vegano, tem substituições, tem leites vegetais, doces veganos, snacks saudáveis, friturinhas, tem muita coisa legal lá. Com o cupom LARICA50, você vai pagar só R$17,45. É um ótimo jeito de você ter um e-book maravilhoso de receitas veganas na sua casa. E além de tudo, apoiar esse trabalho, apoiar o nosso canal, que tá aqui duas vezes por semana no YouTube, tá no Instagram. E é um ótimo jeito de você apoiar o nosso trabalho. Então é isso, deixa mais dicas de vídeos que você quer ver aqui no canal, talvez outros fermentados, talvez outras receitas coreanas. Tô pensando em fazer bibimbap, comenta aqui se você quer ver bibimbap aqui. Não esquece de me seguir no Instagram, arroba eu tô saudando a mandioca, pra continuar me acompanhando, vendo minhas comidas do dia a dia. E a gente conversa muito por lá também. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.